Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo Locked up Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Jesus é o que é Essa batalha engraçada é o MT contra o Arthur Podia até falar que o microfone é Excalibur Mas eu não vim pra ser rei, tu tô só se supra-sumo, supra-sumo Eu vim pra tirar esses erros do trono Cê não tá vendo a roda? Roção de todos cria É pau da monarquia, é o nicho da democracia Cubão, por isso que eu vim pra te destronar Pra mim você é a faca, eu te tiro do teu lugar Não sei se cê é Arthur ou Arthur dos Minimóis Mas aqui é pra favela, lá no pé cê cumpre dois MT faz o pistole, mostra que a verdade dói Me consome, mata a barra do carminha da tectóia Tá mostrando que cê é fujão, tá vendo? Vocabulário Como eu falei antes, rima o mar do que o necessário Pra mim sou salafário, rap não dá salário Mas minha mãe ainda trata essa porra como trabalho Ah, vivo como se fosse o último dia da vida Sempre vou entregar minha alma na batida Eu faço freestyle, sem viagem perdida É muito mar do que cirudir com uma sabordida Ah, tem papo de democracia Porque cê sabe, mano, você tá de choque Sua rima é pouca Mas tem democracia, porque aqui não tem rio Eu não sou rei, mas eu tô honrando a minha coroa Entendeu? Você é próprio, tchute, minha nozinha Sabe que agora, meu parceiro, eu vou do início até o fim Cês vão o tirar na democracia, tranquilão Mas eu que vou ganhar o voto da população Eu vou abusar, mano, você é tchute Porque cê sabe, mano, eu vou mandando papo reto É, tipo o voto da população Os seus versos conseguem ser mais bonitos Pra pedir voto em preto, entendeu? Como se fosse aquele cara que o seu vento é indigna Pra me doer, chacota Entendeu? Olha, olha no meu olho, mano Papo reto Eu foda quando o pai chega, pá Rima sério Cê não aguenta Você não arrima nada Porque cê sabe, mano, que é piada Porque cê sabe, o primeiro round Joga aí, já foi Arthur, o mini noivo Você pequenininha, o mini boi Tchau, tchau Viva de 3 Calma, 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 calma Viva de 3 Viva de 3 Viva de 3 Viva de 3 1 Viva de 3 2 1 Ó Vou falar pra tu Quero jogar o mais verdade na tua cara Vai tomar dentro do teu cus Cuidado É papo reto, irmão, que eu vou mandar um papo aqui, Cearão Falou que representou o tanque na outra batalha, se fudeu Mas cê chegou o tanque lá na live do Coliseu Eu sou o que eu vou falar, cê sabe o que agora eu vou falar Porque cê sabe, mano, cê é fudido Tem vários cria aqui na casa e eu te falo que tu nunca é bumbido Porra, sabe o que eu vou falar Por mim cê não brotava e nunca mais gaspava e ia te chamar Cê não sabe, eu sou cruel, vai tomar no seu cu Porque o Coliseu prefere muito mais de eu Cê não, mas fudeu, eu avante, meu, sempre foi o principal É me ter com as juizões Eu ouvi essa rima jogar todos na batalha, mano Vem geral, vem geral, vem geral Eu não sou bem-vindo pra rimar perante o esquia O teu rodo, tu não falou que tu era a favor da democracia Cusão, Gaspari, não te chame bop Ainda bem que nem tu nem eles são os donos do hip-hop Caralho Porra, tu tá pra te brustar Que eu faça a rima boa no pique do Antivale O não é melhor que eu, você não é o principal O outro é melhor que não, ninguém conhece o teu rival, caralho Cê não é arrombado Pra mim você é fraco, cê tá precipitado Cê confundiu democracia com monarquia, cê é só arrombado Saudade quando os emissos eram mais politizados Pô, cê não teve nenhum conteúdo As tuas merda de rimar não serve nem pra grupo Tá vendo só? Na disciplina, eu achei que eu era pobre Até viu o nível da tua rima, caralho Tá vendo, seu verdadeiro? Vamos ver se a bruta toda quando nós cai pro terceiro, pô Tô mais um, tô mais um, tô mais um, tô mais um, tô mais um Tem mais delongas, jurados, nerd, de acordo com a decisão da plateia, certo? Para o Impa, os dois E muito barulho para Nel e Arthur Muito barulho para Thor, meti e Ju metralha Não, melhor, melhor, melhor ainda Muito barulho para Joyce, que lixo Entendeu? Muito barulho para Vinicius, FBC Quanto bit Tô gostando muito, cara Relaxa Levanta a mão, Flamengo, senorosa Levanta a mão, senorosa Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, tá correndo, tá correndo Aí Flamengo, para de conversar que eu vou puxar a roda Porque eu não batalha no canto, já é Isso aqui é meu sonho Deixa o moleque, deixa o moleque, deixa o moleque o quê? Bata esse cara do tempo Isso aqui é meu sonho Deixa o moleque, deixa o moleque, deixa o moleque o quê? Mata esse cara do tempo Jesus é quem? Ei, ei, ei Ninguém conhece meu rival, sabe que agora é meu parceiro, eu vou além Engraçado, da ira te chamando de não, ninguém conhece meu rival, ninguém te conhece também Mas eu não sei se você não me arruma, não me arruma na moral Sabe, agora você vai tomar um pau, seu olho segura e vai tomar o seu gadernal Porque você é maluco, sabe, agora eu vou rimando Porque você sabe, você se aposenta, nem me arrumar MT é ganhando o estadual, grupo nacional e ninguém lembra Eu sou o papilato, rapaziada, serviu a batalha desse cara no nacional? Ele falou que ele não é miniboy, ele falou que na batalha MT é um miniboy Pelo visto você lembra que eu fui pro nacional, você tipo é pro... Ah não, pro nacional você nunca foi Caralho, o que eu tô batendo, eu tô desenvolvendo Que eu faço o cristalho, que eu faço o teu fim Eu não sou miniboy, hoje eu sou mastrobonte Porque minha rima é mais valiosa do que marfim Porque eu tô te batendo, eu tô desenvolvendo Sinceramente, mano, amigo, eu vou além Você tá babando o ovo do Nel a batalha inteira arrombado O Nel não te conhece também Por isso eu tô batendo uma voz de provisão Eu mostro pra geral que o Arthur é um cuzão E acha que eu vou levar o pneu, não dá ele em consideração Que bateria que viu o pancater ponto feijão Você tá travando por quê? Você sabe que agora, mano, você tá fudido Nem quero que o Nel me conheça Até porque eu não gosto desses MC do Rio Bajo meu dedo, mano, agora eu vou no mano E esse que é o papo Eu vou chegar no estadual e eu vou amassar geral Eu vou gritar bem alto no nome do sanguessalo Ouou! Ouou! Aqui é Rio do Janeiro também Todo mundo é hip hop, então para de bobeira A tua atitude exercida de Trump Amanhã se despegue a ele, vem que me costumava barreira Ou eu sou Herausforder, am закры know Então sinceramente, eu falo pra tu Você vai gritar Ring AL developado no estado Ou eu vou ser campeão, eu vou te mandar tomar um cu Ah, sabe agora, meu parceiro sem caô, você vai ser campeão do estadual, aí você acordou, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai ser pago, você vai ser campeão do estadual, logo depois de acordar, você vai ter mijado na cama. Ele fala de Nelo, ele fala de Gaspar, ele fala de Salvo, eu falo meu mano, não se esqueça, ô menino maluquinho, tá batalhando comigo, por favor, tira tua panela da cabeça, eu não peço que tem coturno, arrombado, eu não vou sonhar e nem acordar, não sou pra divulgar, porque eu nem vi, você não engorme, sabe que agora mano eu faço de improvisação, eu tirei minha panela na cabeça, quando eu tirei, vou te loucar, aguenta a pressão, sabe que agora mano, agora mano, sabe que eu sou diferente, eu derivei nessa base, olha que eu nem sou uma pijadinha, eu era uma pijadinha, isso não é panela, é um macho chefe inteiro, só que contra o MT, você é maior cuzão, antes de você explodir tua panela, põe no mal comigo, coloca água dentro do feijão, por isso que eu tô te batendo, por isso que eu sou verdadeiro, eu sou o Moçálui em Rio de Janeiro, e essa põe é hip hop, Nathalie, mas tá pronto, todo mundo tem ferro, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma pra caralho, porque não é o sétimo, mas foi o batalhão, vamos a votação, certo? Certo, quem é família? Ei família, a fugaçada na votação é pecado, segundo a bíblia é constitucional do hip hop, E, todo respeito, quem, quem achou melhor as gemas de Milmano Arthur passar barulho? Quem achou melhor as gemas de MT passar barulho? Repetindo e confirmando, Arthur, MT. Ek! Aplausos Tá! Desde o momento que você concedeu, considera como empate, correto? Merda R1 3 2 1 MT para a próxima fase, é isso. E vanta as palmas põe na sânt Imperaça. Nap超 interessante ativê-lo